E a gente recebe recado de inúmeras e inúmeras pessoas que procuram a nossa equipe pra falar que encontrou algum objeto e estão querendo saber e aí eu preciso de ajuda, eu quero devolver o que fazer. Mas, juridicamente, nós temos que devolver? Hum? Se não devolver, o que pode acontecer? Bom, pra gente deixar isso muito claro, eu vou trazer um grande colega, amigo, jornalista, pra explicar de forma muito clara pra gente sobre essa questão jurídica. Faz tempo que você não vem aqui. Saudade, Rafael. Danilo Cacheta junto com a gente. Danilo, primeiro... Gente, mas que alegria, não é? Esse senhor é maravilhoso, né? Gente, a gente precisa reverenciar e saudar pessoas como o seu Jaime, que tá faltando gente assim no mundo, né? É verdade, é verdade. E o seu Jaime aí todo preocupado com a maleta. E tem uma coisa, Rafael, uma curiosidade que eu acho que você não sabe. Essa reportagem da Clarice foi exibida no Jornal Paranaíba semana passada e uma pessoa ligou aqui falando, olha, essa maleta é minha. Só que aí, depois, a gente marcou um encontro entre essa pessoa que telefonou e o seu Jaime. E ele viu que a maleta não era a dele. Ele também perdeu uma maleta de ferramentas, mas não era essa daí. Então, nós tivemos mais um caso de honestidade envolvendo essa maleta, porque o rapaz que entrou em contato pensando que fosse dele, viu que não era e não pegou. Inclusive, ele tinha até registrado um boletim de ocorrência da perda da maleta. É até porque são itens de trabalho, que realmente, como disse o senhor, já deve estar fazendo muita falta para quem trabalha, para quem utiliza a maleta, ferramentas, alicate e tudo mais. É uma situação difícil para o trabalhador conseguir, inclusive, investir tudo de novo para manterem o seu trabalho. Não é nada fácil. Agora, encontrei. Tenho que devolver? Tenho que devolver, Rafael. Pois é, isso é o que diz a legislação civil, exatamente o Código Civil Brasileiro. Se você encontra alguma coisa que foi abandonada, perdida, abandono não, que é diferente, né? É o perdido. Perdeu uma coisa, uma coisa que era minha, o Rafael encontrou. Cabe ao Rafael a responsabilidade de devolver ao dono. E aí você me pergunta, mas e se eu não souber o dono? É, normalmente é assim, né? Poxa, não sei quem é. Quem é. De quem é essa maleta. De quem que é. Inclusive, a gente colocou aqui algumas perguntas para ficar muito fácil para você compreender, como o Balão Geral sempre faz. Se eu não conhecer o verdadeiro dono, e aí? E aí a legislação diz que é sua obrigação ir atrás do dono. Você precisa procurar o dono. E se você não encontrar o dono, você precisa entregar o objeto a uma autoridade competente. Leia-se, objeto, qualquer que seja ele. Pode ser o documento pessoal, por exemplo. Uma carteira, uma mala. Um celular, mas também pode ser um animal. Porque a legislação entende, a legislação civil entende que um animal é também uma coisa, um objeto. Ser movente, mas é uma coisa. Ou seja, encontrei um animalzinho perdido. Não sei, cadê o dono? Ah, ele é muito bonitinho, vou ficar com ele para mim. Nananina, não, não pode não. Você tem que procurar o dono daquele animalzinho. É sua responsabilidade ir atrás do dono. E se você não encontrar o dono, mesmo assim você pode ficar com um animalzinho? De jeito nenhum. Também não. Você tem que entregar para uma autoridade competente. E aí essa autoridade vai depender muito da localidade onde a pessoa, o descobridor, no caso, está. Por exemplo, em uma cidade como Uberlândia, que as instituições, as autoridades são mais estruturadas, é até mais fácil de visualizar isso. Se é um documento, eu entrego aonde? Não há documentos. Se é um animal, eu posso entregar a alguma associação que seja referendada, a APA, por exemplo, ou até mesmo ao corpo de bombeiros. Então, as autoridades têm a obrigação de receber aquele objeto. Um celular que eu encontrei, entregue para a polícia militar. Cabe à polícia militar, depois de entregue, ir atrás do dono. Bom, para você que está chegando agora, acompanhando aqui o nosso Balão Geral, estou com ele, uma honra estar aqui, meu querido Danilo Cacheta, para a gente falar sobre essa questão do achado não é roubado. Não é bem assim. Tinha aquele esteriado, Chaves, não é? Que ele falava assim, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. É relaxado. Mas não é assim, não. Não é assim, não. Estamos falando juridicamente em relação a tudo isso. Agora, tem muita gente que, como o seu Jaime, como tantas, encontra o objeto, vai atrás de quem perdeu, devolve. Agora, vamos à próxima pergunta. Você que está acompanhando o nosso balanço, quem devolveu tem direito à recompensa e indenização por causa disso? Duas coisas diferentes, né, Rafael? E sim, tem direito às duas coisas. Então, vamos lá. Continuando aqui no nosso exemplo. Eu perdi um celular, um iPhone. Um iPhone hoje é o quê? Dez mil reais? Vamos pôr dez mil? Põe dez mil. Dez mil reais um iPhone. Então, perdi um iPhone, o Rafael encontrou o meu iPhone. Cabe a ele me procurar. Então, ele vai ver lá, descobriu o meu nome, vai me ligar e vai me devolver o meu iPhone. A legislação civil estabelece que é o direito de quem encontrou, no caso, o Rafael, a receber uma recompensa. E essa recompensa não pode ser menor do que cinco por cento no valor do bem. Ou seja, de dez mil, nós estamos falando aí de... De cinquenta reais. De cinquenta reais. Por exemplo, dez por cento seria... Não, mil reais. Peraí, que conta essa matemática? Não, se for dez mil, nós estamos falando de quinhentos reais de recompensa. Quinhentos reais, exatamente. Então, o Rafael, nesse exemplo do iPhone, teria direito a uma recompensa. Quinhentos reais de recompensa. No mínimo, no mínimo, Rafael. Por quê? Por que no mínimo? Porque isso, se for levado, por exemplo, ao judiciário, o juiz tem alguns critérios que também foram enumerados lá na legislação civil, como sendo critérios que ele vai analisar para poder fazer a recompensa. Por exemplo, qual o esforço o Rafael, o descobridor, teve para encontrar o dono? Você tem que ser remunerado pelo tamanho do seu esforço. Outra coisa, quais as possibilidades de encontrar esse dono? Era muito difícil? Era muito fácil? Por exemplo, um celular talvez seja mais fácil do que um animal? Porque você tem um contato, às vezes o nome da pessoa ali. Isso, e o animal? Por exemplo, um animal de raça que custa aí seus dez mil reais. Não, e tem um custo com o animal, alimentação, cuidado. Aí nós vamos chegar na indenização, porque além da recompensa, você tem direito a ser indenizado por todos os custos, as despesas que você teve enquanto guardou aquele bem e também quanto teve para procurar para o dono. Então, suponhamos, achei um animal, a raça, sei lá, uma raça cara, Spitz alemão. É, vamos lá. Spitz alemão, dez mil reais, quinhentos reais a recompensa, beleza, recompensa mínima. Só que o esforço para achar o dono de um animal é muito maior, então o juiz pode colocar lá uma recompensa maior. O saco de ração, inclusive, que eu comprei foi muito mais caro. Aí você pagou ração, aí vamos supor que ele estivesse machucado ou com uma doença, você levou no veterinário, pagou a consulta, pagou os exames, tem direito a restituição. Não, isso tudo o dono do animal, se localizado, vai ter que te restituir. Então, indeniza pelas despesas que o descobridor teve enquanto procurava o verdadeiro dono e também enquanto guardou o objeto e também recebe uma recompensa que não pode ser menor do que 5% do valor do bem. Agora, se você acha que essa discussão é tão simples assim, tem mais. Olha só, preste muita atenção. E se danificar esse produto, essa coisa de propósito, a lei, né? E aí? E aí que você, que descobridor, que estragou o meu bem, tem que pagar. Tem que consertar o bem que você estragou de propósito. Então, se ele agiu... Por exemplo, uma mala fechada com cadeado, com isso, com aquilo, e eu para tentar descobrir de quem que é, resolveu quebrar. Quebrar. Arrebentar ali, ó. É, aí eu arrebentei. Aí depende se isso teve dolo ou não teve dolo. Quer dizer, se teve a má intenção ou se não teve a má intenção. Porque se você teve que romper o lacre da mala para tentar descobrir o verdadeiro dono, você estava agindo com boa fé. Então, não precisa indenizar. A menos que seja uma situação assim, excepcional. Você inviabilizou o uso da coisa por conta disso. Agora, não. Se você agiu para procurar, é uma coisa. Agora, se você agiu com propósito para... Ah, mas esse celular está muito ruim. Eu vou lá e quebra a tela dele. Ou quebrei a tela dele. Danifiquei o uso. Eu preciso restituir. Eu preciso pagar aquele conserto para o verdadeiro dono. Agora, lógico que a gente sabe que é muito difícil, nesse caso, a pessoa que perdeu esse produto, localizar esse sujeito que quebrou o produto. É, porque é isso. É complicado. Tem que ser muito na boa fé, né? Pensando muito na boa... Eu acho isso aqui uma coisa muito impraticável. É muito possível. Muito impraticável. Muito difícil. Bom, seguindo. Mas tem mais. Tem muitas curiosas, né? Tem mais. Vamos lá. Na tela aqui do nosso balanço geral. E se devolver para a autoridade competente. Por exemplo, contrei o celular lá na Tubal Vilela. Estava lá. Naqueles bancos lá da Tubal Vilela. Procurei o dono. Procurei o dono lá. Procurei, inclusive, a banca. Tem uma banca de revista lá. Pessoal que estava parado no ponto de ônibus. Ninguém falou que era dele. Aí eu fui naquela viatura da polícia que fica lá. Naquela base comunitária da polícia que está lá. Entregou. Entreguei. Vai registrar o boletim de ocorrência. E cabe à autoridade que recebeu o bem ir atrás do dono. Então você transfere a sua responsabilidade da descoberta para a autoridade competente. E ela tem que, inclusive, publicar editais em veículos de comunicação para poder achar o dono. Com um detalhe, Rafael, se o custo do bem não for maior do que a despesa que vai ter a autoridade para tentar localizar o dono. Então, por exemplo, um celular iPhone, no exemplo que a gente deu aqui, naturalmente, o custo dele é alto. Então, naturalmente, o edital nos jornais vai ficar bem mais barato do que o custo dele. Mas e se for um documento? Uma carteira de identidade. Uma carteira de identidade. Uma carteira, apesar do valor, da importância que tem o documento, veja que publicar isso no veículo vai custar mais caro do que fazer uma segunda via. Então, neste caso, a autoridade que recebeu não tem necessidade de procurar. E detalhe, essa procura vai se dar por 60 dias. Se, em 60 dias, a autoridade não encontrar o verdadeiro dono, aí ela pode fazer um leilão. Ela pode vender o bem em leilão. Vendido em leilão, Rafael, então vamos de novo para o exemplo do celular. O iPhone, fatídico iPhone lá, que foi encontrado na Praça Tubal Vilela. Procurei o dono, não achei, levei para a Polícia Militar, registrei o boletim de ocorrência, a polícia foi e publicou no jornal. 30 dias nada, 60 dias nada. Ela vai fazer um leilão. Vendeu, se vale 10, vendeu por 5, vamos supor, porque o leilão sempre é mais abaixo do valor de mercado. Até mais. Então, vendeu por 5, vamos supor, a metade do valor que tinha o aparelho. Muito bem. O que vai acontecer? Desses 5, vai tirar a recompensa lá daquele que entregou lá para a Polícia Militar. Ele continua tendo direito à recompensa. Os 500 reais. Isso, vai tirar a recompensa dele, vai tirar o custo que a polícia teve para poder divulgar nos jornais, todas as despesas e o que sobrar vai para o município de onde o objeto foi encontrado. Para aplicar em saúde, educação e companhia. E por aí vai. Agora, o município também pode falar, ah não, isso aqui é uma coisa muito pequena, muito irrisória, ou a autoridade, autoridade não, isso aqui é uma coisa muito pequena e tal, não vale a pena ir atrás ou espera os 60 dias, se o dono não aparecer, entrega a quem achou. Pode, a autoridade pode restituir, restituir não, pode entregar o bem encontrado a quem... Não encontramos, não vamos ter como pagar esse direito que é seu. Já passou os 60 dias. Já passou os 60 dias, pode ficar com ele. É. E a reportagem da Clarice trouxe uma coisa interessante, lá na passagem dela, que ela fala que pode ter implicações civis e penais. Essa aqui, isso aqui, tudo que a gente está falando, são implicações civis, que constam lá do Código Civil. Só que também tem uma implicação penal, porque tem um dispositivo lá no Código Penal brasileiro, que é a apropriação de coisa achada, que é também um crime previsto no Código Penal, pena de um mês a um ano de prisão, e ela estabelece o seguinte, olha, se você ficar com o seu aparelho e não entregar à autoridade competente em 15 dias, você está sujeito a responder por esse crime. Que isso? Ou seja, encontrou esse bendito do celular, vai lá na polícia, devolve lá. Tente localizar o dono. Não conseguiu? Vai na polícia, registra a ocorrência, fique tranquilo, amiga e amiga, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça no futuro. Porque vai que esse dono resolve pegar uma câmera de segurança lá da região e mostra o momento que você encontrou, colocou no bolso e saiu. E se ele alegar que você agiu de má fé, a situação pode dar uma grande dor de cabeça. É isso. É isso mesmo. Então tá bom. Então, devolva, tá? Devolva, mas devolva da forma correta. Obrigado, Rafael. Boa tarde para você. Obrigado. Que honra tê-lo aqui sempre. Que honra é minha. Venha mais vezes. Venha mais vezes. Nosso querido jornalista Danilo Cacheta trazendo aí explicações, tintim por tintim, do jeito que a gente gosta aqui no nosso Balão Geral. Viu só como não é tão simples assim? Essa história do achado não é roubado. Viu que não é nada disso, né? Não é desse jeito, não. Tanto para quem perdeu, quanto também para quem encontrou.